Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns lugares que eu gosto de comprar maquiagem lá na Liberdade, né? Aí você se pergunta, nossa, mas a Liberdade não é aquele lugar que as pessoas compram os docinhos e as coisinhas diferentes, japonesas, né? Não é lá? Sim, é lá. Mas, gente, lá também tem muitas lojas de maquiagem. Vou indicar quatro lojas hoje pra vocês que são, assim, ó, muito legais e vendem coisas totalmente diferentes, marcas totalmente diferentes do que vende lá no 25 de março. Por isso que eu achei bem válido trazer isso pra vocês, né? Se você é daqui de São Paulo e ainda não conhece ou se você vem passear em São Paulo e não sabe também que lá tem maquiagem, hoje você vai ficar sabendo de tudo. Então, antes de eu contar pra vocês, já me dá o joinha pra gente divulgar esse vídeo pra todo mundo saber onde comprar maquiagem lá na Liberdade, tá? Se você tá chegando agora também, não esquece de se inscrever no canal. Então, vamos lá, gente. Se você chega na Liberdade, geralmente você vai de metrô, né? Porque aqui em São Paulo é meio complicado andar de carro. Mas se você andar de carro também, você vai chegar na Praça da Liberdade. Tanto metrô quanto carro, provavelmente você vai chegar na Praça da Liberdade, né? E bem ali na frente da praça, do outro lado da rua, tem uma loja que se chama Ludovicos, tá? A Ludovicos é uma loja que tá aí recentemente, um ano, um ano e meio, por aí nessa faixa. E lá tem coisas muito bacanas. Lá vende Bourjois, vende Oceane, vende Catarina e Rio. Então, assim, são marcas mais profissionais, né? Que você não encontra na 25 de março, não tem essas super baratinhas assim, né? Mas são marcas muito legais, marcas muito boas, né? Lá vende também Cleópatra e as clássicas, né, gente? Vult, Dylos, etc. Tem bastante pincel também, tem pincel da Macrylan, tem pincel da Ariana Makeup, que são mais profissionais, né? E tem pincéis também da Clás Vogue. Tem muita coisa de cílios, acho que tem cílios de fabricação deles mesmo. Fabricação própria, então também é bem legal, sabe? Tem unha, tem unha postiça, né? Tem muita coisa legal lá. Então, é uma loja assim que eu super recomendo. E a Ludovicos tem site, então eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco dos produtos que vende lá, entra no site que eles também fazem entrega. Eu não tenho certeza agora se pra todo o Brasil, mas acredito que sim, tá? Então, se você quiser dar uma olhada no que tem lá, acessa aí o site. E se você for de São Paulo, passa lá, porque a loja é bem legal. A segunda loja que eu vou indicar pra vocês já tem também ali na frente da Ludovicos, mas eu prefiro a da Rua Galvão Bueno. A Rua Galvão Bueno é descendo a praça, tá? É uma ruazinha ali que é bem na cara da praça, também da Liberdade, tá? Que chama Ikezaki. Quem não conhece a Ikezaki ainda, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Mas é uma loja de cosméticos muito grande. Eu falei também que ela tem na frente da Ludovicos, mas assim, o forte de maquiagem mesmo que eles fizeram foi na loja da Rua Galvão Bueno, tá? Mas claro, também tem na outra loja. Se você quiser passar nas duas, melhor ainda. E na Ikezaki, vende de tudo, gente. De tudo mesmo, assim, de cosméticos em geral, né? Shampoo, um monte, tudo de esmalte, sabe? Tudo de tudo, assim, a Ikezaki. E também tem a parte do top profissional, né? Você se inscreve lá, se você for profissional, certificado, tudo bonitinho. Pra você comprar produtos profissionais mesmo. Que aí fica no terceiro andar, no terceiro ou quarto andar da loja, tá? Então, assim, a loja é muito bacana. E também vende essas marcas. Vende Vult, vende Dailos, Oceane, vende Payot, vende Tracta, Marquette, Maybelline, L'Oreal. Todas essas marcas de maquiagem tem lá e tem bastante, né? Tem, assim, bastante variedade, muita opção mesmo. Então, realmente, os preços também são bem legais. É uma loja, assim, muito bacana. Não tem muita coisa de pincel, por exemplo. Mas dessas maquiagens, dessas marcas que eu falei, tem muita coisa. Então, acho que você vai gostar bastante também. E daí, nessa mesma rua, você vai estar lá na Ikezaki. Do outro lado da rua, tem uma loja nova, né? Que só vi dessa última vez que eu fui. Não vi das outras vezes. Então, é uma loja bem nova mesmo. Que chama Loretta Far My Beauty. E é uma loja bem bonita, assim. Bem grande, né? Bem ampla. E vende marcas, gente, super legais. Por exemplo, vende Hot Makeup, que é uma marca profissional. Super legal. Que eu, até então, nunca tinha visto, assim, pra vender. Nem site, eu acho. E lá na Loretta tem. Então, assim, é muito legal pra você experimentar os produtos. Pra você passar a mão, né? Vocês sabem que eu gosto de passar a mão nas coisas. Então, assim, realmente a Hot é uma marca muito legal. Tem sombras lindas, maravilhosas, assim. Eu fiquei com vontade de testar tudo. É claro que ela é uma marca não tão acessível. É uma marca mais cara, mas é porque é uma marca profissional, né, gente? Então, assim, realmente ela tem que ter um preço diferenciado. Mas, enfim. Lá também vende Debalme, né? Que também é uma marca super legal. Tem coisas super bonitinhas. O Mary Lombanizer, que é o iluminador. Eu amo de paixão. E o contorno também, que eu esqueci o nome agora. Mas eu também amo de paixão. E tem tudo lá, tá? Os blushes tem tudo. Sombra, a nuditude, enfim. Muito legal pra você conhecer. Passar a mão e já levar, né? Sem ter que esperar frete, sem nada. Além disso, gente. Na Loretta também vende Misha, né? Que é uma marca bem difícil de achar aqui em São Paulo. Antigamente, até então, só tinha na Drogaria Guatemi. Que é no Shopping Guatemi. Mas agora tem lá na Liberdade também. O preço é caro, né, gente? Mas fazer o quê? É o preço da Misha mesmo. Então, não tem jeito. E lá vende também Latica, gente. É uma das primeiras lojas que eu vejo que vende Latica. Então, também tem bastante. Tem o BB Cream. Tem os batons líquidos da Latica. Tem alguma coisa de esmalte também. Tem pincéis. Enfim, gente. A loja é muito legal. Também tem coisa de cabelo. Coisa de unha. É bem diversificada, sim. Mas eu quis focar mesmo nos itens de maquiagem pra vocês. Então, tem essas marcas aí. E vale super a pena você passar pra conhecer. A última loja que eu vou indicar pra vocês lá na Liberdade, gente. É uma loja que eu gosto há muito tempo. Acho que desde a primeira vez que eu fui pra lá. Eu adoro essa loja. Que chama Aldrey. Essa loja, ela fica também na Galvão Buen. É na mesma quadra das outras lojas. Então, assim. Você não precisa andar muito pra achar as coisas, né? E a Aldrey, ela tem algumas coisas de cabelo. Mas o foco mesmo é maquiagem, né? Então, assim. Tem também a Katarina Hill. Tem a Vult. Tem a Class Vogue. Gente, lá tem, assim, ó. Um arsenal de pincéis. Uma parede, assim, de pincéis enorme. Pincéis da Class Vogue. Que também é uma marca profissional, né? Então, vale super a pena. São pincéis muito bons. São caros, né, gente? Mas são muito bons os pincéis. Então, vende lá também. Vende também a Ariana Makeup. Alguma coisa de Macrylan. Também vende lá. Mas o forte deles mesmo é a Class Vogue, tá? Tem aquela esponjinha da Class Vogue também. Tem a Anaconda Makeup. Enfim, gente. É muito legal. E lá também, que eu gosto de lá, tem maletas profissionais de maquiagem, né? Maletas da Class Vogue mesmo. É caro, sim. Caríssimo. Né? Aquelas menores, assim. Acho que é uns 400 e poucos reais. Mas são maletas muito legais pra quem quer mesmo uma coisa profissional lá na Alder. E com certeza você vai encontrar. Lá também tem alguma coisa de acrílico. Mas aí eu já não indico, tá? Indico o acrílico da 25 de Março mesmo. Lá da XBZ. Se você ainda não viu o vídeo que eu indiquei da 25 de Março, vou deixar aqui em cima pra vocês verem. Porque lá tem tudo de acrílico. Então, não compensa você comprar acrílico na Liberdade, que é bem mais caro, tá? Mas também tem lá na Alder. Então, é uma loja, assim, bem completa. Muito legal, assim. Como eu falei pra vocês, na Liberdade tem coisas mais do ramo profissional mesmo. Marcas, né? Mais profissionais. Algumas nacionais, outras importadas. Mas, assim, são lojas muito legais que eu acho que se você tá aqui em São Paulo, vale a pena você passar lá pra conhecer. Pelo menos dar uma passadinha de dedo nas sombras e nas coisinhas, tá bom? Então, é isso, gente. Essas foram as dicas que eu tinha pra dar pra vocês hoje da Liberdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar os endereços e os nomes das lojas todos aqui no box de informações. Se eu esqueci de falar alguma coisa nesse vídeo, eu também vou deixar no box de informações, tá bom? Qualquer dúvida, comentário, se você já foi lá, se você gosta dessas lojas, deixa aqui abaixo pra mim também, que eu adoro responder vocês, interagir com vocês, né? Eu sempre respondo na medida do possível. Então, comente aqui pra mim. Não se esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, já aperta no se inscrever aqui embaixo. E dá o meu joinha pra gente poder divulgar esse vídeo, tá bom? Um super beijo, então, gente. E até o próximo vídeo.